Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Hoje, mais um vídeo de build utilizando as armas raras Kijar do Arctemperate, Curva e Tarot Mais especificamente, hoje eu vou trazer pra vocês uma build de arco Que é o arco da Kijar Legia, né, que é um arco de gelo Eu achei interessante, fiz um teste também contra o Teostra Aguirido Vou deixar o gameplay de fundo passando Enquanto eu faço breves explicações básicas sobre as skills, os adornos utilizados na build, beleza? Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube E sem mais delongas, vamos pro vídeo Bom galera, começando pelas skills ativas, a gente está com Olho Crítico nível 5 Constituição nível 5 Ataque de Gelo nível 3 Exploração de Fraqueza nível 3 Forço Crítico nível 2 Surto de Vigor nível 2 Disparo Disperso Potente nível 1 Energizar mais o arco e elemento crítico Dessas skills, eu gostaria de destacar aí Que essas novas armas que já Do Arctempera de Kuvutaroth Elas permitem a gente utilizar o elemento crítico O que nos poupa de ter que usar duas partes do Ratalos, né? Normalmente pra pegar aquela skill Domínio de Ratalos Então, com isso a gente consegue ter a Constituição no máximo E já diminui o nosso gasto do Vigor Em 50%, né? Então é uma skill essencial aí Pro arco Colocamos o ataque de gelo nível 3 também Que já soma mais 100 de ataque Muito bom Colocar normalmente pelo menos 3 níveis E na parte de dano crítico A gente tem um total de Na parte de dano crítico A gente tá com nível 5 De olho crítico Basicamente Nos dá aí 20% Mas exploração de fraqueza Já dá 70% de crítico O arco tem 10% Já vai 80% de dano crítico, tá? Eu não cheguei a fazer o aumento desse arco Pode estar aumentando a afinidade do arco Ou a regeneração Vai do seu gameplay aí Mas aumentando a afinidade desse arco A gente já vai pra 20% E já coloca o nosso dano crítico Em 90%, beleza? Basicamente Fica assim a build Aí eu coloquei ali também Dois níveis de Surte de Vigor Que possibilita, né? Com Uma das partes Do Nerd Gigante E com isso A gente ganha A regeneração de Vigor Também Que é importantíssimo, né? Então A nossa Estamina Volta muito rápido Com esses dois Níveis de Vigor, né? Aí vai uma escolha Sua Se você vai querer colocar Três níveis de Vigor Ou dois níveis de Reforço Crítico Eu acabei optando Por dois níveis de Reforço Crítico, né? E como sempre Toda build de arco bacana Tem que ter Energizar mais o arco Pra garantir aí Mais um nível, né? De carregamento do arco Normalmente é dois Níveis de carga Que você tem E com energizar mais o arco Você consegue Mais um nível de carga E disparo disperso Que vai aumentar Uma flecha, né? Naquele dano Que você dá com bolinha Que dá um dano disperso Na cara do monstro Ajuda muito A Estunar o monstro, né? Vocês vão ver aí No gameplay Que eu estunei bastante O Teostra Ficou bem legal O gameplay E o elemento crítico Que já vem de bônus também Show de bola Já evita aí De ter que usar duas partes E ratá-los, né? Esses Esses novos arcos Que já Do arco Tempre de Kuvitarot Vamos pra Os equipamentos Utilizados Essa build É um pouquinho Mais complicada De fazer Pra quem Não farmou As partes Gama, né? Você vai precisar Farmar a parte Do Teostra Arque aguerrido E também Da Kuvitarot Arque aguerrida Que é a cintura Vai precisar também De algumas joias raras Vai precisar De duas joias De constituição Pra completar Nível 5 Vai precisar Da joia Energizar Mais o arco Que eu coloquei No peitoral Do nerd gigante Uma joia De reforço Crítico Ou uma joia De surto De vigor Vai ficar a critério De vocês Qual desses dois Vocês vão querer Colocar no máximo Voltar a sua estamina Mais rápido No nível 3 Ou reforçar O seu dano crítico E a joia De disparo potente Que também É um pouco rara Para quem Não pegou Ainda complica Um pouco A build Mas se você Não tiver as joias De constituição Tente tentar Deixar pelo menos Nível 3 De constituição E essas duas joias Que ficaram faltando Se você não tiver Essas duas joias De constituição Você pode Por exemplo Completar o reforço Crítico E o surto De vigor Aí fecha Bonitinho Também E 3 níveis De constituição Já é um Nível bem aceitável Também Utilizada na maioria Das builds Que usava Duas partes De ratalos 3 níveis De constituição Basicamente É isso A nossa build Deixo o restinho Do gameplay Com vocês O gameplay Foi bem legal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Quem puder Dar aquela voadora De dois pés O like Ajuda demais O canal Se não é inscrito Convite Para se inscrever Se já é inscrito Confere o sininho Para ver se está assinado Para receber a notificação De novos vídeos Beleza Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto